600 adolescentes com 17 anos estão prestes a deixar os abrigos no Brasil. Alguns até tiveram a chance de adoção, mas esse sonho não se confirmou. E agora, como eles vão encarar a vida lá fora? Na série Adoção Legal, nossa reportagem mostra a história de Ivan, que já encarou o mundo e começa a construir a própria família. Uma loja de shopping em Botucatu, interior de São Paulo. O gerente é um jovem muito eficiente. A camiseta que eu pedi? Coloquei a verde, né? Ele é sempre exigente, mas parece que na medida certa. Como é que ele é como gerente? É muito chato? Ah, ele é fofo. É fofo? Ivan já é gerente aos 22 anos e quer mais. Isso quer dizer então que daqui a uns 10 anos, dono de pelo menos uma loja. Quem sabe uma rede, é isso? O sonho é tão grande? Se Deus quiser. Se Deus quiser, quem sabe uma rede, né? Que trajetória para alguém que ficou sozinho aos 3 anos de idade e viveu 15 anos num abrigo para crianças. Você esperava isso tão rápido na sua vida? Não, não. Ivan sabe apenas que tinha dois irmãos e vivia com a mãe. Tempos difíceis. A única foto que restou, que Ivan tinha só 3 anos de idade, em pouco tempo, ele estaria num abrigo. Aqui ainda era a casa dele, brincando numa bicicleta ergométrica. E o que parecia uma foto de uma criança feliz, sorridente, na verdade, escondia muita coisa que ninguém sabia. Eu lembro, sim, que ela me maltratava, né? E me deixava trancado, às vezes deixava me trancado no banheiro, forçava a comer o que eu não queria, entendeu? E assim, eu tinha dois anos de idade. Ela me viajava, tem um marcas ainda até hoje. É, marcas físicas ou aqui dentro? Os dois. Os dois. A mãe acabou perdendo a guarda dos filhos. E Ivan nunca mais ouviu falar deles todos. Você não lembra de nada? Eu não lembro de nada. As primeiras recordações são do abrigo, para onde ele foi levado. Nos primeiros dias, primeiras semanas, eu estava com medo. É. E ainda meio que, meio que ainda perdido, né? Mas depois me senti aliviado, entendeu? Me senti, estava me sentindo bem melhor. Mas dos três aos nove anos, ninguém se interessou em adotá-lo. E finalmente, quando surgiu uma família... E como é que foi assim, quando simplesmente não apareceram mais? Ah, eu fiquei chateado, né? Porque a gente criou uma esperança, né? Vários anos se passaram, até que surgiu uma outra família. Mas a história, incrível, se inverteu. Não me adaptei. Por quê? Eu senti falta do abrigo. Era muito tempo, muita convivência. As filhas desde os três, até tal idade, elas estavam comigo. Então, para mim, elas... Era minha mãe, né? Claro. Você tinha várias mães lá? Tinha várias. Dois dias e 250 quilômetros depois, nós fomos buscar algumas lembranças de volta. Nós estamos no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E muito próximo aqui do local, onde o Ivan passou grande parte da sua vida. Quase a vida inteira, praticamente, né? E dois anos e meio que você não vem aqui, né? Dois anos e meio. E hoje a gente veio acompanhá-lo. Aqui é entrada... Ah, não, não é entrada. Entrada é lá, né? Isso. Aqui está, ó. O abrigo, onde ele passou 16 anos. 16 anos. 16 anos da vida dele. O que, para algumas pessoas, poderia ser uma visita triste, com recordações melancólicas. Para o Ivan, não é não. Não é mesmo, né? Não, não é mais. Não é mais? Então, vamos lá. Onde ele chega, é festa. Meu tio-tio-cão. Meu tio-tio-cão. Esse menino aqui é muito querido. Tá lindo. Tá muito lindo. Você tem boas recordações ou mais recordações? Era uma peça? Não, um amor. Que moral a desse rapaz, hein? Teve uma época que eu tenho vontade de levar para casa. Na época que eu cheguei a falar com meu marido, mas meu marido, eu tenho três filhos. Eu falo, calma, Valéria, senão nós vamos abrir uma filial, não vai dar certo. Quase deu briga, porque Leda, a cozinheira, também pensou em adotá-lo. Mas Ivan, já adolescente, quis ficar no abrigo. Você tem outros filhos? Tenho. Quantos filhos? Tenho quatro, três rapazes e uma moça. Todos biológicos, seus filhos mesmo? Todos. E eles como é que receberam? Eles gostam. Você disse que querem levar para a história? Eles gostam. Até hoje minha filha pergunta pelo Ivan. Ah, é? Até hoje ela pergunta? Que legal. Pois Dona Leda, olha só, não abandonou a ideia da adoção até hoje. Mas agora desse tamanhão, se quisesse ir, só levava assim mesmo. Com 22 você está agora? 22. 22 anos, levava uma armajão desse para dentro de casa, só levava, não? Leva. Aqui é amor de mãe mesmo, não sei lá. Mas agora Ivan nos leva até a casa onde ele morava dentro do abrigo. Ele encontra o amigo Marcos, de 16 anos. Marcos, esse rapaz vai nos surpreender a cada momento. E você quer estudar para quê? Para ser o quê? Para ser alguém na vida. Mas o quê? Por exemplo, você deve ter alguns sonhos, né? Por enquanto, estou sem nenhum. Está sem nenhum? É. É mesmo, nenhum escondidinho assim, que você vai dizer, não tem nenhum sonho concreto assim, né? A sinceridade de Marcos é desconcertante. Você veio com irmãos ou você veio sozinho? Sozinho. Só você? E quando você chegou aqui, você tinha vontade assim de ser adotado por alguém? Tinha. Tinha? Você continuou com sua vontade? Continuo. É mesmo? Sim. Um desejo difícil de confessar, depois de tantas rejeições. Mas se aparecesse alguém assim que você gostasse, você sairia? Porra. É mesmo? O que você falou? Porra. Na hora eu sairia. Na hora? É. E por que? Me conta. O que que eu queria? Eu queria ter uma família, né? Sempre sonhando com uma família que nunca tive. Eu procuro socorro no meio da conversa. Ajuda. Fala alguma coisa. Você tem que ser otimista. Eu amigo aqui, né? Você tem que ser otimista. Você tem que colocar um foco na sua vida e correr atrás. Se não conseguir ele, tenta de novo. Não pode desistir. Fracassar, a gente não pode. Não. Você teve muitas chances de fracassar. Bastante. Então, podia ter fracassado, né? Mas então, não deixar de sonhar, né, cara? Jamais. Né? Não deixa de sonhar, não. Por favor. Promete? Prometo. Tá bom. Obrigado, hein, cara? Sonhos, esperança, coisas que Ivan, aos poucos, foi deixando entrar na vida dele. Agora, Vanessa também faz parte disso tudo. E aos poucos, vai conhecendo essa história. Ele não gosta muito de falar disso? Não. Na verdade, é uma vez que eu já perguntei, mas ele nunca falou. Ah, é? Estou ouvindo pela primeira vez. Ah, é? Tem muito tempo pela frente. Principalmente porque Ivan já está cheio de planos. Bastante. Quais são os teus planos agora, cara? Ah, eu quero noivar com ela daqui pra frente. Quero ter meu filho, sim. Quais? Quero ter, no máximo, dois. No máximo, dois. Quero adotar um também. Quero adotar um, né? Quero. Vai ser dois de vocês e um adotado. Claro. Até você, eu acho que imagino a cena pra você, né? Você entrar num lugar, num abrigo e tirar uma criança de lá vai ser uma coisa muito legal. É, vai ser bom. Eu acho que... Você tem que cantar em mim. Eu acho que. Legenda Adriana Zanotto